Meu amigo, hoje eu cheguei aqui diferenciado, entendeu? Pra quem não me conhece, eu sou o TH, tô aqui pra apresentar mais um vídeo Quem nunca tava dormindo assim, ó, um de repente, pá, sonhou com alguma coisa que marcou Que você precisa contar pra alguém Meu Deus, meu Deus, esse bagulho foi muito marcante pra mim Tem a ver com o tema de hoje, as rimas marcantes aí na história dos MCs Se você já viu rimas como essa daqui, você está no vídeo certo Fala com nós, mas já dá aquele like aí antes pra fortalecer, pô Essa é uma parte muito importante aqui, se você tá assistindo com nós, eu agradeço Desce aquele like aqui, antes de ver o vídeo, fortalecer nós Agora, seu apresentador vai mandar o vídeo, então Parabéns, ôpa, 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 ôpa Parabéns, ô seu fúrgico Sempre que você colar aqui, muito bem recebi O seu tininho até lá deu a noite faz E nós ficamos aqui de ponto até a Mas tudo bem, acontece, meu parceiro É, é normal, é do Rio de Janeiro Mas pode pá, e sua nata é bem banho Agora o oprimido vem matar o opressor Só que minha rima improvisada, é por isso que eu consigo Hoje eu tô risada e é na cara do perigo Cusão, eu vim pra fazer improvisação Fala com a organização e não fala comigo Valeu, falou que falta água, contagia Cheguei 12 horas, eu saí depois meio dia Falando que te valhou, aqui você é baba ovo Pra mim o opressor, tem a cor do seu corpo Esse papo, nós tá falando de batalha, eu sou arrombado Não falo mesmo com você não, levanta o troféu Vou falar com o original, cadê o Nelson? Se a rima quer decorar, desse cara quer me mandar Tá contando com a panela, acha que cê vai me ganhar Cê quer falar de outro cara? Pra mim cê não é o bastante Fala com a original Então manda vir o cante Ele recebeu ela Ele falou que eu conto com panela Ah, vai tomar do cor, rima mesmo Pimenta do zouto é rebre Vai trebacks a final E é o outro Bom, 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 bom Olha, já lá, faria Vem cima, tre downtime Só que atrás dele foi decorada Dá pra você tentar mandar uma improvisada Só que hoje você se fudeu Eu sou do Coliseu, cultura de preço Essa casa também tem a eu Eu falando, não vai estar te brincando Calma, calma meu parceiro, você não tá rimando O justiço na panela, você vai sentir na pele Cara, só vou te pegar a toalha pro WM Uma rima decorada e o cara não me atacou Sinceramente, acho que cê tá de calor Cê quer rimar com os outros, então tá parecido Agora a porra do Coliseu, você falou que era pau no cu da morte Agora aqui na sua frente eu vou confiar, vai no que essa porra é bem forte Agora longe do RJ, quero ver o que cê tem pra dizer Mas que fala que é pau no seu cu, a Norte não precisa de você É, 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 é É, 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 é Pra no cu do basque Ou, 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 ou É, ele manda pra no cu do basque Se ele tivesse pra gente era irmão Se você tá contra, você safado Então segura a sua improvisação Ele falou, eu ganhei do Coliseu Vai ser o pior dia da sua vida A gente não perguntou pra você A gente perdeu, eu passo a torcida Go! 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 Ele tá desmerecendo e ele tá concorrendo Isso daí é um papo de frustrado O guri chega e ganha a temporada É a mesma coisa que fez com você no ano passado Tá ligado, parceiro? Que aqui você tá fulgando Concorre a essas duas temporadas rompendo Depois você fala comigo Ganha a temporada depois de você Mas você se atrapou na sua entrega Vem comigo, você não vale a moeda Ia ganhar o nacional, só que cê treme Pra ganhar o nacional, te faltou alguns KM Uai, só cita a TMC Vamo lá, todo mundo tá rimadão, tá ligado? Rimas em 3, 2, 1 Citando a TMC, é mais fácil, pode crer Eu vim aqui rimar, não vim te desmerecer Se o papo é nacional, cê vai perder Me explica como eu fui mais favorito Sem talar do que você Vai deixar, pai Rima do G Só que na batalha eu mato Pois hoje eu sou rei Eu não fui do nacional, eu nem tentei Cê fala de tartaruga ninja, rimo com amor Então hoje vão morrer no pique demolidor Demorou, demorou, demorou Rimas em 3, 2, 1 Eu mato o branquelo e mato o nevada Cante buscar seu filho que não tá rimando nada Agora cê entende, me faltou um KM Eu fui pro nacional Você virou um meme Minha rima é verdadeira, eu sou o Fizz Fiquei famoso em todo o país Essa é a diferença, essa é a glória Uns perderam na Copa, outros na Eliminatória E outros nem tentaram E tem alguns que ali te superestimaram Se cê não entendeu, a minha rima é verdadeira Pra você falta os KM, pra você é estrada inteira Vem, vem, vem Rimas em 3, 2, 1 Cê falasse de superestimado, só que eu sou mito Saí de sorteado e hoje eu sou favorito Por isso mesmo eu, tô nessa trajetória E se eu tentar o nacional, relaxa, eu faço minha história Tindo Música Eu vou te identificar Há minha frente agora Eu não espero no drop novo Porque as minhas roupas nem são da moda Mas vira da moda quando eu visto Por isso eu comemoro o que eu conquisto E todo dinheiro que eu pego eu não gasto Na minha família eu invisto É, e na minha família eu também invisto Consequentemente, com cada centavo que automaticamente conquisto Vai entender da parada que eu faço Sabe por que você vai perder a linha? É, claro que eu sou estilista É você que foi o cloma, a camisa da minha Eu fico que eu penso Tá ligado, puxão? Eu sei que você honrou o legado do Ninja Tano Que é eu, você, Dom Prey, Barreto Só que agora eu não tô, se não estou, que eu faço no flow, nego Eu te ensinei, na verdade, nego Sabe que você é um moleque Antes eu não era estilista Hoje todo mundo quer ser humano, meu moleque Todo mundo quer ser humano com dread Cidade de fogo, seu cabelo doido Que bagulho louco, hoje eu tô no jogo Almejou no lixo, não, almejou no topo Eu faço de novo, usei sua camisa E é por isso que agora a rima dispara Naquela vida eu vejo a cara do cara que eu amo Agora que ganha de você, tô usando a minha cara Olha só, sou feliz Yeah, yeah, come on, come on, come on Você fica de, você fica de canto Você fica de canto Eu, que me você fica de canto Tá ligado com a vitória, eu garanto Você usou a camisa do cara que você ama E hoje tá usando o lado do cara que é esse banco Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, só que calma Eu ouvi você crescer Por isso que hoje mandou intercalo Mas assumir pra plateia que eu sempre fui mandando degraus Que te batem nas ruas de São Paulo É só você decorou no peito É por isso que agora, mano, eu já tô feito Cê me sinta, não reproduz luz E só reproduziu luz no dia do peito Eu tava usando a sua camiseta É por isso que a rima repara Quando você vir, você fala muito obrigado, irmão Mas quando chegar na batalha, você joga na minha cara Ganha, ganha, ganha E mais em 3, 2, 1 Viva! Não, eu não jogo na sua cara Foi pra fazer essa rima Cê não faz a linha E só pra dizer que você ganhou com a energia minha Eu também tava passando ela Só que calma, nego, que eu já rima agora aqui Cê decora Cê não decorava com você quando eu te ganhava Imagina agora que eu tô montando Eu vou decorar agora Falando ainda com nada Eu tô do sino mesmo Te mato na quebrada Você vai provado pra pro veneno cu Zão Essa é a prova Digo isso que você faz, eu também faço É por isso que eu falo para ti Amanhã eu vou passar a festa com a sua camiseta A diferença é o colar de MVP Se você gostou desse vídeo aqui Que eu acho que sim né meu mano Porque aqui é qualidades Nas rimas elaboradas Você tem rimas elaboradas Todo dia as rimas mais elaboradas Que nós podemos elaborar pra você Já desceu aquele like aqui Que eu tenho certeza que você já tá aprendendo Como é que é mano De uma semana aqui De apresentação de TH Você já tá aprendendo pra descer o like Antes do vídeo Muito obrigado E a reflexão de hoje é Se você quer virar minha fã Até o próximo vídeo Põe